Olá amigos do portal JP News da JPTV, estamos diretamente da redação do grupo Progresso e Comunicação para trazer algumas informações importantes aqui do portal JP News que informa que o prefeito Luiz Américo Alves Aldana contestou a entrevista do gerente de contratos e disse que a atual administração não desprestigia ações de governos anteriores o prefeito não gostou nada da entrevista dada por João Roque da Rosa ao jornal Progresso onde ele informava que havia pelo menos 15 itens apontando a impossibilidade da realização da obra do Arroio São Miguel projeto ainda do governo anterior, do governo Percival de Oliveira o prefeito entrou em contato com o grupo Progresso e Comunicação e disse que de forma alguma confirmava essas informações e que não houve erros no projeto, o prefeito então não gostou ele disse assim, a gente acompanhou através de alguns meios de comunicação a informação de que o município teria perdido milhões em recursos mas isso não é procedente, disse João Roque da Rosa ele ainda disse que o projeto era inexequível, ou seja, impossível de ser realizado portanto, os detalhes aqui da contestação feita pelo prefeito Luiz Américo Alves Aldana você encontra no portal JP News e a gente volta a qualquer momento com mais informações aqui diretamente da redação do grupo Progresso de Comunicação o público Progresso